Bom dia, bom dia, bom dia, quando é terceira é isso aqui? Olha o que eu achei, é o que eu não? Vou ver, é o que eu já vim financeiro, talvez. Mas vai, eu me paro de nada. Curiou, vai venha aí. Olha o doro! 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 O que é que se faz? Eu acho que é aquilo. É o que é? Eu acho que é aquilo. Eu acho que é aquilo. Não é aquilo? É uma loura-se de oito gás. É uma loura-se. É o que é que a gente tem aqui. A gente parece que é muito difícil. Estamos à casa. Ele disse que já estava um quarto desculpado. Ele disse que era um quarto desculpado. O que era aquilo? Para o outro, testeremos que era um quarto de luz, o quarto de luz e o outro. Estou um quarto de luz. Estou muito para o outro. Obrigado. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?